Salve Gamers, sejam bem-vindos a missão O Lançamento no Pesadelo, sou o Ginchuder e dessa vez vou fazer a missão secundária do Volkondau, ele é o patrão dos irmãos gêmeos, Touga e Fatin. Galera, na gameplay anterior eu estava no nível 28 de lenda, perto de upar para o nível 29 e quando encerrei a gameplay anterior, estava de noite e ao ter interagido com o saco de dormir, obtive pontos de XP que fizeram com que eu upasse para o nível 29 de lenda, que agora estou. Vou usar esse ponto de lenda que eu adquiri para aumentar regeneração da vitalidade, pronto. E já que eu estou aqui no térreo da Torre do Branco, eu vou aproveitar para ver quantos airdrops eu tenho e irei entregá-los ao intendente, tenho 5. Obrigado, bom trabalho, faremos um bom uso disso. Peguei essas duas armas com ele para poder depois vendê-las. Galera, essa missão secundária que eu irei fazê-la, ela não é feita aqui no mapa Favelas. Como vocês podem ver, aqui na aba Missões, ela deveria estar aparecendo aqui, onde está escrito Missões Paralelas, que são as missões secundárias. E não aparece. Galera, fiz questão de iniciar essa gameplay aqui no térreo da Torre do Branco, porque tem muitos jogadores e muitas jogadoras que não sabem que existem no jogo dois atalhos que podemos usá-los para irmos direto de um mapa para o outro, entre os mapas Favelas e Cidade Velha. E o primeiro atalho que eu vou mostrar para vocês, ele fica justamente aqui no térreo da Torre do Branco. Foi por isso que eu fiz questão de iniciar essa gameplay aqui onde estou. Quem não sabe onde fica a locação da Torre do Branco, agora eu vou mostrar no mapa. Fica bem aqui, galera. Não preciso nem usar a Waypoint. Tem vários símbolos aqui, ícones. A Torre do Branco é todo esse quadrante. E é só vocês entrarem por essas duas portas. Vocês irão dar de cara com um vendedor, que é o Pangaré. Vem cá, tem um negócio especial para você. Tem nenhuma arma de nível laranja que eu possa comprar? Vou comprar só os itens de cafetação. Depois venderei as duas armas que eu tinha pego com o intendente. Venderei elas em outro Pangaré. Galera, assim que vocês passarem por essa porta, aqui no lado direito, vocês terão o estoque de jogador. E mais adiante, o saco de dormir. E assim que vocês passarem por ela... Não me interrompa, o pagaremal educado. É só vocês virarem aqui para o lado esquerdo. E nessa parede tem esse cartaz. Ele é o atalho que faz com que nós iremos direto daqui do mapa Favelas para o mapa Cidade Velha. Como vocês podem ver, segure, viagem rápida, Cidade Velha, Torre dos Brasasas, 2 no plural. Você não vai encontrar melhor negócio em toda a rara. Não me interrompa de novo, o pangarezão mal educado. Eu tinha dito, galera, 2 no plural porque está escrito Brasasas, também no plural. Agora vou interagir, galera, e vocês irão ver onde irei aparecer. Irei aparecer na base da Troi, que é chamada de Torre dos Brasasas. Aqui estou. Esse outro pangarela também não tem armas de nível laranja. E também vou comprar somente os itens de gravitação. E com ele vou vender as duas armas que eu tinha pego com o intendente. Pronto. Aqui, galera, tem o saco de dormir, o estoque do jogador. E nessa parede, galera... É difícil decidir, não é? Não me interrompa, pangarela, outro mal educado. Nessa parede, galera, tem esse outro cartaz, que é o outro atalho. E esse faz com que nós iremos direto daqui do mapa Cidade Velha para o mapa Favelas. Agora vou mostrar no mapa, onde fica a locação da base da Troi, que é a Torre dos Brasasas. Fica bem aqui. Fica bem difícil decidir, não é? Vou interromper, galera, para vocês verem. Onde irei aparecer no mapa Favelas. Aqui estou. Vem cá, tenho um negócio especial para você. Do lado desse pangarela que eu apareci, galera. E também apareci de frente para esse cartaz, que é o atalho. Para irmos direto para o mapa Cidade Velha. Vou interagir. Vou retornar aqui para o mapa Cidade Velha. Porque é através desse mapa que irei em outro mapa, galera. Onde terei que fazer essa missão secundária. Galera, vocês viram os dois atalhos. Mostrei para vocês. Para quem não sabia. E vejam também. Galera, aqui na aba Missões, ainda não está disponível. Ainda não apareceu. Aqui onde está escrito Missões Paralelas. Que são as missões secundárias. Essa missão secundária, o lançamento que irei fazê-la. E estou no mapa Cidade Velha, como vocês podem ver. Porque, galera, essa missão secundária também não é feita aqui no mapa Cidade Velha. É feita em outro mapa que agora irei até ele. Vamos que vamos. Uou! Uhul! Galera, duas coisas que vocês precisam saber para que essa missão secundária que irei fazê-la fique disponível para vocês. A primeira é que vocês terão que finalizarem as três missões secundárias dos irmãos idiosincráticos Touga e Fatim. E após vocês finalizarem a terceira missão secundária... Vamos lá! A segunda coisa, galera. Que após vocês finalizarem a terceira missão secundária... Dos irmãos... Deb e Lodge... Touga e Fatim... Vocês terão que aguardar... O contato... Do próprio Volcandau. E aí vocês... Após o contato dele... Que ele entrará em contato com o Cuei pelo rádio. Após o contato dele, vocês terão que ir até esse mapa onde eu irei. Não vou nesse evento que apareceu. Vamos perder tempo. Fica aqui embaixo, mas não vou lá. Galera, quem assistiu a gameplay anterior... Ouviu... Justamente... Esse contato... Que o... Volcandau fez com o Cranny pelo rádio. E assim que eu aparecer, galera... No mapa... Que irei... E aparecer na tela... As janelas e sugestão para aceitar... Essa missão secundária. Irei fazê-la. Quase caí no chão. Aqui. Na beirada. Eu sabia... Né? Que tinha... Tinha ok, sacos... De lixo ali. E eu fiz por onde caí em cima deles. Mas caí bem na beirada. Vem cá, vem. Isso. Tanto me agarrar. Arrombar essas duas viaturas da polícia. Tem sobrevivente hostil ali. Atacando e sendo atacado. Agora é a viral. Escutei o grito da viral. Peguei o cruzado. Opa. Preciso de você. Ai, engalhei. Toma. Ali. Eles se divertindo. Galera. Vou mostrar no mapa. Vejam. Que é por essa porta aqui. Que devemos entrar nos esgotos. E através dos esgotos. Que iremos para o outro mapa. Que se chama Antena. E é nesse outro mapa Antena. Que devemos ir para fazermos. Essa missão secundária que irei fazê-la. O lançamento. Tem dois caminhos para vocês irem até essa porta, galera. Vocês poderão ir por aqui por baixo. Desse lado aqui. Ou daquele lado ali. Tanto faz. Ficam gritando aí. Ficam. Como eu falei. Vocês poderão descer por aqui lado. Por onde eu desci. Ou por esse lado aqui. Vai dar no mesmo. É só vocês entrarem por aqui. Usem o gancho para subirem. Vou dar uma luteada aqui. Galera. Essa porta aqui. Não tem mais como ter. Acesso por ela. Interagimos com ela. Né. Tanto faz. Ela fica disponível, galera. Quando fazemos a missão primária. Transmissão. Que é justamente através dessa porta. Que vamos pelo esgoto. E iremos até o mapa Antena. Por eu ter finalizado a campanha principal. E ter feito as missões primárias. Aquela porta ali. Vocês viram. Que ela não fica mais acessível. Não tem mais como interagir com ela. Entrar pelos esgotos. Através daquela porta. Devemos entrar, galera. Pelos esgotos. Através dessa porta. Já, já. E interagir com ela. Mas antes eu vou mostrar o outro caminho, galera. Que vocês poderão vir até essa porta. Não. É para até dar o porradão. Isso. E eu se... Esse outro caminho, galera. É por aqui, ó. É só vocês... Descerem essa escada. Não. Me agarra. Não, Kirana. Bosta. E é só vocês... Descerem essa escada. Eu desci. E passarem para essa porta. Ela não fecha na hora, ó. Fica bugada. Agora que ela fechou. Agora que ela fechou. Vamos ficar dançando, hein? Toma. Dança no choquinho agora. Ai. Aqui. What the fuck? Ai. Atravessou a porta. Ai. Ah. Bug. Trouxas. É só vocês descerem por aqui, galera. Como eu tinha mostrado para vocês antes. Vocês poderiam vir por esse caminho aqui. Ou por esse outro. Tanto faz. Que dará no mesmo. Também. E é só vocês... Interagirem com essa porta. Segurem. Entrar nos esgotos. Vamos que vamos. Como vocês podem ver. Mapa. Antena. Ai. Que susto. E ai. Que medo. E agora, galera. Assim que o personagem aparecer. No mapa. Irá aparecer. Como eu tinha dito antes. Na tela. A janela de sugestão. Para aceitar. Essa missão secundária. Que irei fazê-la. O lançamento. Vejam. Olha lá. O lançamento. É só aceitar. Aceitei. Galera. Não vou arrombar essas duas portas aqui. Ambas. Lados. Né. Um. Uma de frente para a outra. Dentro dessas. Portas. Atrás dessas portas. Melhor dizendo. Dentro dessas salas. Tem loot. Eu não vou lootear. Arrombar as portas. E lootear. As salas. Para não perder tempo. Para não demorar. Não prolongar mais. A gameplay. Quem quiser lootear. Vier aqui. Jogar aqui. No mapa. Quiser lootear. É só arrombar. Aqui. As duas portas. Vai. Fiquei preso ali. Queria beijar. A parede. Galera. O caminho. É para cá. Para a esquerda. Sendo que eu vou. Para cá. Para a direita. Porque tem. Caixas. De loot. Uma aqui. Outra. Aqui dentro. E mais uma aqui. Galera. Essa porta aqui. Ela dá acesso. Ao mapa favelas. Não vou interagir. Obviamente. Irei. Se eu acessasse. Interagisse com aquela porta. Irei aparecer lá no mapa favelas. E uma área segura. Essa área segura. É um túnel. Vem para cá. Vem. Vem para cá. Não é para ter caído não. Sua bicha. Levanta isso. Vai para lá. Deixa eu me camuflar em paz. Galera. Esse caminho aqui. Que eu estou fazendo. É o inverso. Quando. Estamos. Perto de finalizarmos. A missão primária. Transmissão. Que é quando devemos. Retornarmos. Para o mapa. Cidade velha. Aí viemos de lá. E. Teremos que ir. Para lá. De onde eu vim agora. Agora estou fazendo. Um caminho. Sentido contrário. Aqui tem várias carniças. Que vocês podem ver. Que são. Ninhos. Dos voláteis. E aqui galera. Aparecem. Vários voláteis. Quando. Fazemos. Esse caminho. De sairmos. Daqui do mapa. Antena. E retornamos. Herou. Para o mapa. É a cidade velha. Esses zumbis galera. Esses pés. De chinelos. Que eu chamo. Que são os caminhantes. Eles ficam batendo. Aleatoriamente. Porque. Aqui. O ambiente. Está escuro. Mesmo com pouca iluminosidade. Quando. Está escuro galera. Seja no mapa aberto. Ou mapa fechado. Os zumbis. Ficam mais. Revoltados. Eles atacam. Aleatoriamente. Aqui também tem. Ninhos de voláteis. E no caso. A noite galera. Os zumbis. Ficam mais agressivos. Que tem esse bruto aqui. Já já irei matá-lo. Mas antes. Vou matar. Aqui. Esses zumbis. Que eles ficam batendo. Também aleatoriamente. Como eu falei antes. Para vocês. Expliquei né. Vou estar aqui. A noite. Está escuro. Na verdade. Não está a noite né. São 11h53. Da manhã ainda. Mas. O ambiente aqui. Está escuro. Eles ficam. Mais agressivos. Então acabam. Eles batem aleatoriamente. Eles acabam batendo. Atacando. Melhor dizendo. Ou tanto faz né. Aleatoriamente. Não. Quero pegar. Manda ele. Olá. Olá. Agora sim. Sai daí. Fiquei preso. Lá Brutão. Soquei. Fazer um cosquinha nele. Veja galera. Que maneiro. Efeito. Na minha arma. Isso porque. Quando eu bato. Várias vezes com ela. Fica com esse efeito. Ai. Já morreu. Tomou. Ainda é uma voadora ainda. Vai ficar esperto. Me amarro em jogar com essa arma galera. É um cano. Que se chama. Nostalgia. Vai bater. Vai atacar aleatoriamente. Olha lá. Bate aleatoriamente. Ataca aleatoriamente. Tudo faz. Ah galera. Vocês podem esquivar. Segurança e ataque. Poderoso. Que é o nome dessa habilidade. E bater mais forte. Vou esquivar para trás. Esquivar para trás. Esquivar de novo para trás. Para a esquerda. Para a direita. Eu faço isso direto. Vem cá brutão. Agora você vai ter um motivo. Para poder atacar. Mais termina. Representa. Vai. Bate nele. Isso. Ai. Errei. Ai. Bateu nele de novo. Doidão. Isso. Valeu brutão. Obrigadão. Não sabe como me ajudou. Só você sabe gritar não. Não é só você que sabe gritar. Vem cá. Toma. Vem. Toma seu. Oh. Tomou voador também. Vai ficar espertaço. Ficou na atividade. Vou. Vamos. Lute aqui as caixas. De itens. Opa. Subi em cima da caixa. Que beleza. Que maneiro. De costas. De costas. De costas. Mais uma aqui. E outro aqui. Tem mais outros. Pés e chinelos aqui. Aqueles aí estão mastigando com carniça. Estavam né. Ó. Vou voltar. Mastigar com carniça. Me levantaram. Por causa. Que sentiram. A minha presença. Eu vim correndo. Ó lá. Eu poderia, galera. Ignorá-los. Mas estão matando eles. Para poder ganhar mais pontos. De XP. Ó lá. Está batendo no vento. Não bate mais. O vento não fez nada com vocês. Estão batendo no vento. Ó lá. Ó lá. E o lá também. Pronto. Tropeça no cadáver. É dele não? É um luteio já? Já. Tem mais algum? Tem. Faz um cadáver para lutear. É um luteio luteado. Usado o sangue para me camusular. Não. Não. Não, porra. Não. Isso. Derrubei o cone Olá Mostrar pra vocês, galera, o mapa Vejam, esse é o mapa Antena O objetivo tá pra cá O objetivo tá pra lá O objetivo Quase não saiu, né, está pra lá E eu vou pra cá porque Tem duas caixas brancas de armas Que eu quero luteá-las E também, galera Tem um item colecionável Que eu quero mostrar pra vocês Quem quiser pegá-lo Pra quem quiser pegá-lo Já já irei mostrá-lo Olha lá Fiscou, morreu Fica quietinho aí, tá Não suma não, cadáver A primeira caixa branca de arma Que eu vou lute, ela está aqui dentro Dessa garagem Aqui está ela Faca Que bosta É a terceira Terceira não Segunda Bosta Segunda caixa Branca de arma Que terceira Tem uma terceira sim Já já irei até ela Já estava já com ela na cabeça Por isso que eu falei Equivocadamente terceira A segunda caixa branca de arma Está dentro dessa casa aqui, galera Cabalão Oi Deixa eu me camuflar mais uma vez Fica quietinho Fica quietinho Fechar pra nenhum zumbi entrar Caso passe o efeito Na camuflagem Aqui tem essa caixa Vermelha de arma E essa outra também Que eu não perco tempo Em abri-las E aqui está A segunda caixa Branca de arma Agora, galera Vou mostrar no mapa Veja, galera A locação Dessa caixa Branca de arma Fica bem aqui Acabei de lute ela E a anterior Fica bem dentro Dessa garagem Aqui, ó Galera Quando fazemos A missão Primária Transmissão Interagimos Com aquela porta Que eu mostrei pra vocês Que não tinha como mais Interagir Eu já tenho finalizado A campanha principal E aí Quando entramos Pelos esgotos Através daquela porta Que não tinha mais como acessá-la Aparecemos Ali em cima, galera Onde estou mirando Com o gancho Ali tem uma porta E quando estamos Lá em cima Nós temos a opção De nos tacarmos Em cima Daqueles sacos De lixos ali Ou nas caçambas De lixo E eu prefiro Sempre me tacar na água Que é mais seguro E agora Que sim, galera Eu lembrei E vou até Um local Aqui na água Pra mostrar pra vocês O item colecionável Que tem aqui Onde tem aqueles Sangues ali, galera É só vocês pularem Caírem na água E aqui está Que essa aeronave Esse helicópio Caiu recentemente Essa caixa aqui, galera É a caixa de airdrop Mas não tem airdrop Aqui dentro É o item colecionável Que está aqui dentro Vejam Vejam É a estátua de zumbi Deve ter sido Em homenagem A esses zumbis Que morreram Aqui ao redor Desses cadáveres Melhor dizendo Que estão ao redor Desse helicóptero Agora eu vou mostrar No mapa, galera A locação Desse item Colecionável Fica bem aqui Na água Agora sim Vamos que vamos Quer me camuflar Isso Tem que me agarrar Boa, toma Não, espera Sua vez Não, não Vem assim não Toma E toma A terceira Agora sim, galera A terceira Caixa branca de arma Que eu vou lute ela Agora eu vou mostrar No mapa, galera A locação Onde fica Essa caixa branca de arma Ela vai ficar bem aqui Vamos que vamos Tem como passar Por baixo aqui Essa tubulação Desgilizando E o caminho é Para cá, galera Ah, galera Uma coisa que eu esqueci De mostrar para vocês Já, já Vou mostrar É porque Essa missão secundária Eu falo que ela É a missão secundária Do Volkandau Porque é com ele Que nós interagimos É só entrar por Essa caverna aqui Esse buraco aqui Nessa caverna Veja, galera Que na parte inferior Direita dessa janela Não está escrito Lá embaixo Designado Por algum NPC Como essa missão secundária Aqui está, galera Vocês podem ver Designado por Spider Qualquer missão Primária Ou secundária No jogo Sempre vai ter Aqui na aba missões Quando selecionamos Uma missão aqui Vai ter ali Designado por Vai ter um NPC Ou uma NPC Já Essa missão secundária Não tem NPC Designado Então Para mim É Missão secundária Do Volkandau Porque é com ele, galera Que nós Interagimos Apesar que Os irmãos Da Abilod Estão aqui Junto com ele Mas não é com eles Que nós Interagimos É por esse motivo Que eu falo Que essa missão secundária É do Volkandau Aqui estão eles Os irmãos Da Abilod Estão ali Trabalhando No submarino E aqui está O Volkandau Você é Volkandau E você é O Sr. Crane Um homem Bastante capaz Eu termino Os serviços O que te deixa Bem acima da média Estes dois Independente do que Você tem observado Também são Igualmente capazes De seu próprio modo Um submarino? Então você está Preso aqui também? Não por muito tempo Você não conseguiu Subornar sua saída? O governo Sabia que eu tinha Sido mortido Eles disseram Que eu teria de ser Mantido em algum tipo De base de quarentena Isso não era adequado Para mim Você trouxe a unidade Do sonar? Tenho ela bem aqui Comigo Tudo pronto Sr. Dal Excelente Sr. Crane Quer fazer as honras? Claro Por que não? Tenta não quebrar isso Uai Uai galera Antes de eu interagir Com aqui Com o Volkandau Vocês viram Que os irmãos Debilod Estavam aqui Um estava aqui E o outro aqui Um aqui agachado Trabalhando E o outro trabalhando Aqui em pé Já já vão interagir Com o Submarino E quando acabou a cena Eles passaram A ficar aqui Ali Um sentado Jogando Dailaix É isso? Que nada E o outro aqui em pé Agora sim galera É só interagir Com o Submarino Que eles criaram Dá pra subir Ih se manda Submarino Brilhante Preparando para Manobra de teste Tanques de ar abertos Submergindo a dois metros E agora três Dois Um Cabum Afundou Explodiu Ai não Senhores Quero saber O que aconteceu Explodiu Explodiu A culpa é sua Minha? Você está louco? Você está louco? Sim É claro Fatim Touga Quero ideias Bola de canhão humana Muito perigoso Um túnel Até a China Coisas demais Para cavar Um propulsor Sim Sim É isso Quero um propulsor Construam um propulsor Para mim Explodiu E Afundou A esperança deles De saírem Saírem daqui De Haram Está lá no fundo O Submarino Que eles criaram Galera O propulsor Que eles Irão criar De fato Eles criam Mas não mais aqui Na campanha principal E sim Na DLC The Fallen É lá Que eles criam Eles aparecem De novo lá Os irmãos Idiosincráticos Touga E Fatim E lá Eles criam Esse propulsor Eu só não vou falar Porque quem não jogou Poderá jogar E ver Que propulsor É esse Que em breve Irei fazer Essa série Irei jogar A DLC The Fallen E trarei Essa série Ao canal Não não Ficou na saudade Os zumbis Respawnaram Zumbi baiano Acorda Meu filho Ai ai Dormi no serviço Podendo Me atacar Vou perder tempo Em matar esses zumbis De novo Tudo de novo não Vai para lá Suicida Vai para cá não Não desgraça Me agarra não Isso Exploda Desgraça Tchau Ainda bem que eu subi Lá no Nos banheirinhos Portatas né Móveis Melhor dizendo São banheiros Móveis Se não Se uma zumbi Me agarrasse O suicida É explodir em mim E Eu teria morrido E esse caminho Que eu estou fazendo Agora galera É retornando Para um dos mapas Tanto faz Cidade velha Quanto Favelas Eu poderia até galera Aparecer Ir aqui Para o mapa Favelas Mas Irei aparecer em uma área segura Que não tem vendedor E eu quero ir Em uma área segura Que tenha Um vendedor Porque eu quero Vender As armas Que eu peguei E a área segura Que tem um vendedor Fico aqui perto Onde irei Aparecer A porta Que demora Para fechar Ela fecha Mas não fecha totalmente Agora que ela fechou Vocês viram galera Que eu Mostrei os dois Caminhos aqui Que vocês irem até aquela porta Para dar Que dá acesso Aos esgotos E dos esgotos Para o mapa Antena E agora estou de volta Aqui no mapa Cidade velha Tem uma arma De nível laranja Com esse pangaré Comprar também Só os itens De captação Agora eu vendi as armas Que eu peguei Os itens valiosos É mesmo Pangarézão Galera Essa foi a missão secundária O lançamento Do Volkandau Que joguei E finalizei Vou encerrar agora E voltarei em breve Em outra gameplay De outra missão secundária E aqui tem a animação Do Bob Esponja Versão Zumbi Vai aparecer Agora já Vai aparecer agora Olha lá De corpo inteiro Até lá Todos atрав Trading O Burkandau